Mas é o terror do Kama Sutra Aquariano nato quebra a cama dessas puta Comi sua amiga, me desculpa BH é pequeno, mas mulher até anda junta Eu tentei não ser moleque Gente, eu tô muito bicho solto, eu Mas quem não erra em 2023? Fala meu povo, você estou e alfinetando Tá na área pra comentar aquela boa polêmica Que não se fala em outra coisa Durante essa semana aqui nas redes sociais A não ser sobre o término do humorista Leandro Leite Gente, era terça-feira, véspera de feriado Do dia do trabalhador E a ex-esposa de Leandro, a Bianca Foi ali para as redes sociais revelar que sim O casamento havia chegado ao fim Mesmo eles tendo ali uma filha pequena E desde então, causou burburinho na internet Mas por que chegou ao fim? Eles se conhecem há tanto tempo Eles estavam ali, né? Tendo um relacionamento de anos Eram tão lindos juntos Mas gente, segundo o Leandro, né? Nem tudo é exibido nos stories Os stories são 15 segundos a um minuto No entanto, 24 horas por dia A realidade era outra Porém, né? Logo vieram as especulações E acabou que veio à tona Que o Leandro já estava se envolvendo com uma outra mulher E essa outra mulher era uma mulher madura De 42 anos de idade Mas quem era ela? Lilian Daniel Música Logo vazou um vídeo do humorista andando de mãos dadas com a Lilian Em Presidente Figueiredo Eu bati um papo com o Leandro e ele revelou Que tinha ido lá pra Terra da Cachoeira Fazer o quê? Fechar um show de humor E aí, realmente, eles foram gravados juntos E aí, gente Caiu a bomba nas redes sociais Veio aí o rumor de que Leandro Tinha mesmo traído Bianca com Lilian No entanto, gente Leandro disse que O erro dele foi ter se apaixonado mesmo Ele tá ali de quatro pneus arriados pela Lilian Porque, segundo ele É uma conexão intelectual Você eu sei que não tem De zero a dez de toda a cem E até hoje eu lembro que tinha E ainda sonho que um dia você vem Vocês carinhos eram verdadeiros Um dia isso vai passar Eu arrumo outro e põe seu lugar Pois é, segundo o Leandro, ele e a Bianca já viviam ali em uma crise O relacionamento já não tava dando certo Foi quando ele acabou conhecendo a Lilian No entanto, ele ainda tentou ali persistir no relacionamento com a Bianca Por conta da família, mas ele realmente viu que não dava mais Ele, inclusive, falou Bom, se essa foi a forma de eu sair daquele relacionamento Tá tudo bem Porque o que importa é a minha felicidade Eu tô feliz pra cacete E se esse é o preço que eu tô pagando por essa felicidade Por eu estar apaixonado Porque, segundo ele, foi amor à primeira vista Tava tudo certo E ele falou, né, que Deus e o tempo vai mostrar quem é quem E aí ele tá ali, olha Feliz da vida Pelo amor de Deus, me deu até inveja de viver um amor como esse Mas os internautas não estão perdoando Estão falando que o Leandro Leite É o novo Chico Moedas do Amazonas Eu quero saber a tua opinião Quem tá certo, quem tá errado O Leandro realmente, né, que foi ali um filho da mãe Ou ele tá certo, tá seguindo ali o coração dele E a Bianca foi desnecessária ou não de ter exposto tudo isso Porque, olha, tem coisas, né, de família Que é melhor a gente deixar ali, ó Debaixo do tapete Bora trocar de assunto pra falar também de um caso amoroso Que, olha, tá repercutindo ao país inteiro Que tá todo mundo chipando Mabelle vive, gente O Matheus desembarcou nessa sexta-feira aqui na capital amazonense Pra reencontrar a Isabelle Nogueira, né, depois do BBB E, olha, ele deve ter se deliciado muito durante o dia todo Num bom tambaqui amazonense Olha aqui, menina Olha aqui, menina Matheus 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 acabou de desembarcar em Manaus Gente, calma! Ele vai atender todo mundo! Olha só, o Matheus, né, saiu lá do Alegrete, no Rio Grande do Sul, pra vir aqui na capital amazonense. Vale ressaltar que hoje à noite, sexta-feira, tem show da Joelma no sambódromo. A Isabelle é muito fã da cantora, já deixou isso bem claro. E aí, os fãs do casal estão pensando, será que vão pra lá, né, o Matheus e a Isabelle pro palco fazer uma boa performance dançando como uma virgem? O que tu acha? Me diz aí nos comentários. E eu tô também aqui na expectativa. Bom, gente, por hoje é só. Curte, comente e compartilhe. Sexta-feira, bebam água, usem camisinha. Tchau! Siga nosso Instagram, arroba Baratão da Carne. Baratão da Carne é barato mesmo! E aí, o Matheus e a Isabelle pro palco fazer uma boa performance dançando como uma virgem.